Olá pessoal do Youtube, eu sou o Priscila e no vídeo de hoje é mais um modo aqui então para o GTA San Andres e o modo de hoje vai adicionar no seu GTA um novo deserto, então ele vai modificar todo o deserto do GTA San Andres e vai adicionar nele vegetação, ou seja o deserto não vai ser mais deserto, é isso mesmo, o modo modifica toda a parte realmente do deserto, da Lido de Las Venturas né, como vocês estão vendo aí pelas imagens, realmente fica muito mais bonito o deserto, eu prefiro assim, fica bem mais bonito, que agora não é deserto mais né, mas tudo bem então, ele não adiciona, ele não só modifica isso tá, ele adiciona também uma nova estrada nos arredores ali tá, e realmente fica bem mais bonito, o modo não é pesado, é bem leve, qualquer PC vai rodar de boa, e também ele não adiciona só essas duas coisas tá, no caso a sombra, ele coloca toda essa vegetação pela parte do deserto toda né, ele adiciona também tipo uma sombra, ele melhora a sombra do GTA San Andres tá, vocês vão notar aí nos veículos, na moto que eu estou dirigindo aí, que a moto tem uma sombra bem realista tá, ele adiciona isso também, o modo automaticamente tá, que é uma coisa que eu achei meio bugadinha, em algumas árvores por exemplo, a sombra fica bem, às vezes bugada tá, não é todas, algumas só, que eu achei que ficou um pouco bugada, mas o restante o modo é muito bom tá, pra quem estava querendo um modo como esse, pra quem gosta realmente de gráficos, de melhoras gráficas, do game, vale a pena tá, porque realmente o deserto, que não vai ser mais deserto, fica bem mais bonito tá, então agora chega de enrolação, vamos para a instalação, bem pessoal, agora vamos para a instalação tá, como sempre na descrição do vídeo vai estar o link do modo, vocês vão baixar a instra aí, e também na descrição do vídeo, vou deixar um link de um vídeo, onde eu mostro a instalação do mod Low Other tá, então tá aqui na descrição, assistam, caso você não tenha, você vai ter que instalar ele no seu GTA, pra instalar mais facilmente esse mod aqui tá, porque você tendo ele, você vai ficar bem mais fácil de remover, instalar no caso esse mod desse vídeo aqui, então se você não tem, dá uma pausa nesse vídeo, vai no outro, instala e depois volta nesse aqui tá, é bem fácil, tá aqui na descrição o link do vídeo, então vamos lá, já estou aqui então com a pasta do mod né, essa aqui é a pasta do mod, e é muito simples a instalação, como eu falei pra vocês né, vocês vão copiar tudo isso aqui tá, copia essas pastas desse arquivo, tudo aqui, copia, aqui lembrando que é a pasta do mod né, então agora a gente vai localizar a pasta do GTA Sanders, aquela pasta que contém todos os arquivos, do seu GTA, vou localizar a minha, vocês localizam de vocês aí tá, vamos lá, copia isso aqui tudo, copiar, vem aqui ó, na pasta do GTA San Andreas, que eu já localizei aqui, pra ficar mais rápido aqui no vídeo né, chegando aqui nela, vocês vão abrir essa pasta aqui ó, que é a pasta do mod, que vocês vão assistir e instalar, no outro vídeo que está aqui na descrição tá, então abre essa pasta aqui, e cola, beleza, colou os arquivos do mod, que vocês vão instalar, copiar no caso né, você cola aqui, e foi, a instalação é só isso, muito fácil e muito simples tá, ah e agora eu quero remover, como é que eu faço, vem aqui, nessa mesma pasta, e deleta, essas três pastas que a gente colou aqui, e esse arquivo, deletou, acabou, você já removeu o mod, é muito fácil tá, por isso que esse mod aqui é bom, o mod loader é bom por isso, porque você coloca, os modos que você quer nele, depois quando não quiser mais, eu só vim aqui e deletar os arquivos tá, bem fácil né, então a instalação é só isso, você pode fechar aqui, então agora como sempre, eu vou abrir o GTA San Andreas, que pode ser um novo game, ou um save que você já tenha, é, salvo né, então eu vou abrir agora o GTA San Andreas, pra mostrar a vocês que realmente está funcionando tá, então vamos lá, bem pessoal, acabei de abrir aqui então, o GTA San Andreas está funcionando, como vocês estão vendo ó, normalmente, não travou nem nada, vamos sair aqui, que logo de cara vocês já vão ver que está funcionando né, ó, já tá pegando né, tem uns carinhas retardados ali, mas já tá pegando, como vocês estão vendo, então vou pegar a mochila jato aqui, pra vocês verem que realmente está funcionando né, eu vou dar tipo, uma panorâmica aqui por cima, pra vocês verem que realmente está funcionando, mas é isso aí então, eu espero que vocês tenham gostado, está funcionando, deixe aí seu comentário se você gostou, se funcionou com você, se não funcionou, deixe aí os detalhes do erro, que eu vou tentar ajudar você, no que eu puder tá, então se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu gostei, adicionando esse vídeo aqui aos seus favoritos, para me ajudar a divulgação, caso não seja inscrito, inscreva-se aqui em vídeo de modos aqui no canal, eu sou toda segunda e sexta-feira, tá, é isso, muito obrigada a todos, e até o próximo vídeo.